Música Hoje, celebramos a conclusão da reforma da ala B da pediatria do terceiro andar. Com essa nova estrutura, vamos oferecer ainda mais excelência, qualidade e uma experiência humanizada no cuidado dos nossos pequenos pacientes. E todo mundo pensou de alguma forma como tornar isso daqui um modelo e uma experiência diferente de outros projetos que a gente já teve a oportunidade de participar. Desde sentar na poltrona, no estacionamento, para ver se ficaria bom para a mãe. Conversando com o time da arquitetura, a gente precisa de um equipamento que consiga passar nas portas, que a gente precisa de trocar. Vão mudar todas as portas da Santa Casa, como que a gente faz isso? Aí depois vem o time da engenharia clínica e trouxe, não, a gente pode tentar confeccionar uma cama que consiga atender essas crianças em qualquer idade. E um outro sentimento no meu coração, que é um sentimento de mistura mesmo, de alegria, o orgulho de pertencer a uma instituição como Santa Casa, que hoje entrega um espaço desse que pode aliar a excelência do atendimento, a competência de tantas, de todas as clínicas multidisciplinares, que fazem o melhor, que entregam o melhor pelo paciente, a misturar com o lúdico, com a beleza, com a organização, com a limpeza, com aquilo que é belo. Porque isso tudo nos ajuda a sarar. A Santa Casa sempre foi conhecida pela técnica, mas ela é muito além da técnica. O amor que todo mundo coloca aqui, a dedicação, o coração, agora tem ajuda da área física. Tem apoio de uma área física que ajuda a gente também. Então isso é muito importante. Então se a gente já é referência em fazer essa qualidade, agora nós vamos ser mais. Nós temos que agradecer a todos aqui presentes. Eu acho que o que nós temos mais simbólico nessa inauguração é a participação da sociedade na construção dessa nova pediatria. Sem a participação da sociedade nós não conseguimos fazer isso. Apesar de todos os esforços aqui de quem é colaborador da Santa Casa, dos nossos voluntários. Nós temos aqui participando o Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça, que estão convertendo penas pecuniárias, ou seja, o que é do ilícito vindo para o bem. O supermercado Super Nosso, o programa do Tronco Solidário. E um doador de pessoas físicas e jurídicas, cada um com um pouquinho, torna possível a construção disso. A gente trabalha muito fortemente na sustentabilidade da instituição e a gente vem obtendo resultados importantes com isso. Só a Santa Casa, se ela não tiver a participação da sociedade, a gente não consegue fazer um ambiente como esse que nós estamos entregando aqui. E isso também é resultado da credibilidade, da governança forte que a Santa Casa tem implementado, da transparência nas nossas ações, nos nossos números. Isso traz a confiança da sociedade de que todo recurso que entra aqui, ele chega lá na ponta. Ele chega lá para tornar melhor a sociedade que a gente vive. E isso fazendo juntos, né? Juntos. Aqui ninguém consegue fazer nada sozinho, não é o corpo clínico sozinho, não é a equipe multiprofissional sozinho, não é a engenharia sozinho, não é a administração sozinho. É juntos que a gente vai conseguir alcançar um dia esse ideal nosso que é a saúde de ponta para todos. A gente fica muito orgulhoso de poder participar como grupo super nosso disso. É um detalhe que o cliente, na hora de passar o troco, na verdade faz uma diferença muito grande na vida das crianças, na vida do hospital. Então é muito legal, uma honra fazer parte disso. É emocionante, é a palavra que me vem primeiro à mente. Que emoção poder contribuir com o nosso trabalho, com a dedicação dos nossos funcionários, com o envolvimento dos nossos clientes. A gente trazer uma pequena contribuição que chega aqui e a Santa Casa é capaz de transformar isso numa grande obra, num grande feio. E transformar a vida de pessoas, crianças, mães, mulheres. O Super Nosso já é uma empresa que põe o coração na frente. E a gente faz isso com amor, a gente faz tudo com amor, que é o nosso slogan, a nossa tagline. Quando a Santa Casa se reposiciona trazendo um logo de coração, carinhosamente eu digo que a gente está mais perto. Nosso logo é um coração como estrela, um coração aberto, que cabe tantos outros corações, o da Santa Casa inclusive. E a gente faz isso com amor, que cabe tantos outros corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe tantos corações, a gente faz isso com amor, que cabe